A grande novidade que a Belcorp preparou com exclusividade para você está cada vez mais perto de se tornar realidade. Prepare-se, os próximos 3 meses serão de mais energia, mais vendas e muito mais interatividade. A cada edição de Seja Mais Belcorp, a beliça surgirá a qualquer momento, trazendo uma palavra-chave. Tudo que você tem a fazer é contar sua experiência e trazer dicas de vendas e do negócio com a palavra-chave. E enviar para o e-mail treinamento.belcorp.bis A cada mês, a Belcorp escolherá as 15 melhores frases para fazer parte de um guia de bolso. O guia Salva Vendas, com mais de 45 dicas para transformar as suas vendas e aumentar muito mais os seus ganhos. E tem mais surpresas, os autores das melhores frases receberão um prêmio exclusivo. Além disso, os nomes dos ganhadores serão divulgados no Belcorp Notícias de Janeiro. Identifique a palavra-chave de cada mês, participe e faça ainda mais a diferença. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.